Vocês conhecem o caminho que estou seguindo? Não sabemos pra onde vai, como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e também o fim. Meu senhor, eu tenho esperado a morte chegar. Não haverá mais mortes, ou luto, ou choro, ou dor. Eu estou tornando tudo novo. Sim, eu voltarei em breve. Que a graça do senhor esteja com todos os povos de Deus. Amém, senhor.